Do Mónaco vieram com uma derrota algo azarada. Começaram a perder, mas souberam reagir e deram a volta ao resultado. Só que já na parte final do jogo, o Mónaco marcou mais dois golos e venceu por 3-2 na UEFA Youth League. Agora no regresso ao campeonato, o Futebol Clube do Porto quer vencer o Moreirense para cimentar a liderança e deixar essa última derrota para trás. Sim, saímos derrotados desse jogo, mas também fizemos o nosso trabalho. Fizemos muito bem o nosso trabalho, tivemos infelicidades. Não fomos tão eficazes, mas vamos conseguir neste jogo resolver os nossos problemas melhor e vamos mostrar o que é o seu porto. Sabemos que é uma equipa difícil, mas vamos fazer o nosso jogo. Sabemos que é um campo também difícil de jogar. Vamos fazer o nosso jogo e vamos tentar sair vitoriosos deste encontro. Até porque o Moreirense está muito bem neste início de campeonato. Tem os mesmos 13 pontos que os dragões. Por isso, uma vitória de quem quer que seja vai deixar essa equipa na liderança isolada. Jogo de exigência elevada e João Brandão sabe disso. Nós abordamos os jogos todos com máxima seriedade. E este jogo vai exigir exatamente isso de nós. O máximo. O máximo nas diferentes dimensões. Seja a nível emocional, que teremos de ser uma equipa equilibrada sempre emocionalmente, mas também muito disponível para o jogo. Quer ao nível da dimensão física, que teremos de ser muito intensos, muito competitivos, muito agressivos na redução dos espaços ao adversário. E também da forma como conseguimos conquistar os nossos espaços de forma agressiva e assertiva. Depois, taticamente, teremos de ter um equilíbrio muito grande, ser muito rigorosos no nosso jogo posicional. E depois, a nível técnico, teremos de estar no máximo das nossas capacidades para conseguir jogar num piso difícil, com um espaço reduzido, mas criar também situações de golo e sermos eficazes, que foi o que faltou um pouco também no último jogo. E se assim for, a vitória vai ficar mais perto. O jogo com o Moreirense está marcado para este sábado, às 3 horas da tarde, em Moreiro de Cónicos, e vai ter transmissão em direto no Porto Canal.